Aplausos 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 Muito bem. Muito bom. Perfeito. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. In Chicago, there are lots of buildings. They look like this building. Chicago is a very interesting city. Many, many buildings. You can tour. You can tour. Ok? And... This is... This is... This is... This is... This is... There's... Um... Diego... Um... Your... So make this condition... Okay. Ok? 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 So... This is... I don't touch. But making like... Pineapple. Or... This is a kind of idea. When I was... Philippine. And... Just mango fruits. Cut like this. And like this. So... All parts... I knew that. Separating. Make like this. So... Please... Come to see. No... Look. So... So... We have... Very very... Possible to... To use like this. Because... I'm always... All the time thinking about... The... Character... Of clay. The clay... Most important... Stretching. Ok? And... Shrinking. And... Cracking. That is... Very... Important... For me. I... Don't... Like... Control... Everything. Because... This is... Just... Do that. So... We make... This kind of texture. Simplified. And... To... Couldn't... Like... This scene... Hit. In... hinx... Prozent... Tang... Dec... To... El Cause... To... For... Amen. Co... Are you hospital... Vamos lá. 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 Como isso. 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 Então. Como isso. Como isso. Então. 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 . Então. Eu. Então. 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 . 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 America. Okay. Because. This. You know. Very famous story. Egg. Not. Not. Stand. Egg. No. So. Then. Columbus. Okay. I can stand. Egg. I can stand. He do that. To. So. This is stand. So. Everybody. Oh. You are cheating. But. But. Exactly. He do that. Because. We are. No. We. You have a common sense. You know. All the time. You are. Some. Mania. The. Maybe. You lost. Your. Your. Mania. Everything. Your. Knowledge. Your. Experience. You get off. Your. Brain. Okay. And. I'm. Thinking. How do I make. Triangle. On the wheel. Finally. It's. Easy. Same. I can make. Triangle. Before. On the way. to. 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 Você já viu a dvd, então você pode levantar. Mas isso é muito revolucionário na bêquinha. Vai vir aqui, então você pode levantar. Luz, eu vou bater em direto, então eu vou bater. Obrigado. O centro é muito importante. Aqui é o centro. Então... Vamos lá. 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 Amém. Amém. Ou talvez... 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 Vamos lá. 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 Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos. Obrigado. 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 Feito. Pode ser mais interessante, mas você pode entender. Todas as peças, como Rubik's Cube. Então, também, eu não me engano. Eu não me engano. Eu não me engano. Ok. Obrigado.